É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho do Emerson Braza novamente na área aí Estamos aí com o grande cantagalo aí, chegou hoje aí ó, lá da zona sul, parelheiros, é isso mesmo né galera Passei pra ele a batida swing aí, tá pegando aí, a batida swing aí ó O rapaziada que tá aprendendo aí ó, o tempo da batida swing aí ó 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 É isso aí cantagalo, tá certinho, e aí cantagalo, quer mandar um abraço pra quem cantagalo? Fala pro Wagner, Wagner do Cavaco, grande Wagner do Cavaco O Parque Amazonas, você fez algo com o Wagner do Cavaco lá né? É fiz Tá dando uma passeada aqui na Brasilândia aqui agora, e mora lá em Panheiresis Rapaziada de Panheiresis Rapaziada, todo mundo de Panheiresis Fernando, é, Fernando, é, Chapisco Chapisco, é isso aí, todo rapaziada que acompanha o trabalho nosso aí, um abraço hein Beleza, beleza cantagalo, é isso aí, valeu Eu vou mandar mais um pouquinho Eu que queria agradecer a sua visita aqui, aqui na Brasilândia, eu que agradeço Vou mandar um sambinho aqui, Partido Manda aí, manda aí Vai lá, vai lá que eu ajudo aqui, vai lá Corre pra mim, porque preciso enganar a dor Segura, isso, só acertar o tempo aí Mudou Isso, acorda certo, só acertar o tempo aí, cantagalo Eita, vem chegar Segura, o pacho verde da esperança Mudou A luz que irá me iluminar Segura Por onde eu tenha Vontade de passar É isso aí, cantagalo, valeu, valeu pela visita Eu que agradeço aí Valeu